Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou ensinar como cozer qualquer tipo de feijão. Comecei por colocar numa tigela a água até quase encher e coloquei um quilo de feijão da minha preferência. Esse processo é a molha do feijão que irá ajudar e muito na hora do cozer. No dia a seguir, viu-se a sua fermentação que largou toxinas e impurezas. Por isso é importante lavar o feijão pelo menos umas 3 vezes antes do que colocar definitivamente na panela de pressão. Com o feijão lavado, é só colocar na panela de pressão e colocar água até cobrir e adicionar uma colher de sopa de sal. No fim, fica com este maravilhoso aspecto. Espero que tenham gostado. Dê um like e subscreva o canal. Até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho